Olha, o Centro Educacional São Lucas realiza a Feira de Profissões e é grátis, tá? O pessoal pode participar, pode conhecer, pode visitar lá o local. E o foco é fazer com que os alunos do ensino médio, principalmente das escolas públicas ou privadas, conheçam uma instituição de ensino superior e, de repente, já façam o teste de apetidão. Vamos à reportagem aqui, ó, no telão do Bande Cidade, pra você. As amigas da escola Carmela Dutra, Maria Luísa e Suzy sonham em cursar Direito. A Suzy conta que tem como inspiração o pai. Olha, faz muito tempo, desde quando era criança, assim, né? Eu olhava meu pai e aí já comecei a estudar mais sobre Direito, né? Que ele sempre falou comigo e eu fiquei muito interessada. Já a Maria Luísa começou a ter certeza quando ingressou no primeiro ano do ensino médio. Desde o começo do ensino médio, quando a gente pensa no que fazer, Direito sempre foi uma opção pra mim. Elas estão na feira de profissões promovida pelo Centro Educacional São Lucas, destinada pra estudantes que estão a um passo da graduação. Pra aqueles que estão no último ano do ensino médio, tanto instituições particulares quanto públicas. O reitor do Centro Universitário, Adriano Silva, fala sobre a feira. Cerca de 45 escolas estão mobilizadas, vindo ao nosso campus, pra conhecer um pouquinho da história das graduações, dos sonhos destes estudantes. O coordenador do curso de arquitetura estava no evento e conta referente ao curso. Vamos lá, então, né? Puxar pro meu lado, então, um pouquinho. Então, realmente, sou coordenador de arquitetura. É uma área, assim, imensa, né? A gente trabalha com todas as áreas. Eu falo que a arquitetura sempre vai se relacionar com todos os outros cursos. Então, é uma área de atuação onde o aluno pode trabalhar, tanto na arquitetura em si, construção civil, como também na parte de design, na parte de interiores. Na visitação, os estudantes, além de conhecer os cursos, puderam se divertir com DJ, atividades recreativas, além da interação com animadores. O Alê Souza estava interpretando o papel de um jornalista. A gente é um jornalismo com humor, podemos dizer, né? A gente traz esse entretenimento pra todo mundo, pra o pessoal se divertir, né? Porque não adianta ser aquela coisa só de estresse, nada. Tem que relaxar, curtir o dia. O tema escolhido para a edição do Open Day deste ano é a educação a favor da diversidade. A diversidade, palavra cada vez mais comum no nosso dia a dia, de modo geral significa respeito e inclusão a todos e todas. E através da educação é possível transformar o mundo para melhor. Não deixe pra depois, tome essa decisão, venha estudar conosco. Nós, do Centro Universitário de São Lucas, teremos vestibular para Medicina, dia 22 agora, de outubro. 22 do 10 será nosso vestibular de Medicina. A inscrição é só até dia 16. E nós temos uma gama de 20 outros cursos de graduação. Então, as inscrições estão abertas, vem, não deixe pra depois, não adia seu sonho. A educação é um caminho que transforma a sua vida para melhor. Pois é, você acompanhando aqui o nosso Bande Cidade Rondônia, é importante essas ações realizadas pelas instituições, porque você acaba, de certa forma, também já colocando dentro do ambiente universitário, do ambiente da faculdade, aqueles alunos que, muitas das vezes, a sua grande maioria, ainda não tem uma definição de qual curso, né, que está, de repente, apto a fazer. Tem até um curso, uma prova de aptidão que é feita para se identificar com qual atividade poderia ser melhor desenvolvida e tudo mais. É uma ação social muito importante e requer o nosso aplauso aqui para a instituição de ensino.